Oi pessoal, bom dia! Esse vídeo vai ser bem curtinho, né? É para uns três inscritas do meu canal que elas me perguntaram Maria, como é que tu faz para deixar as orquídeas se espalhar tanto no vaso, criar broto, né? Essa é uma orquídea chocolate, gente, eu já tenho ela já faz uns... tem um ano mais ou menos que eu tenho ela, né? Quando eu fiz o replante de alguns brotos nela nesse vaso, vocês acompanharam comigo, né? Eu coloquei embaixo um bloco quebrado, preenchi o resto de carvão e misturei depois a brita com carvão, né? Vocês podem ver aqui que tem brita e carvão e plantei ela e ela se adaptou muito bem, ela criou bastante broto, né? Até teve uma escrita que disse, eu tô com uma orquídea dessas, só que não tá desenvolvendo, né? Pessoal, quando vocês têm uma orquídea, né? Que não tá desenvolvendo, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que trocar o substrato, né? E aí, se vocês... vocês têm que dar seis meses, só que seis meses como? Plantou ela, deixe num lugarzinho quieto, não mexa, vá molhando. Essa orquídea aqui, gente, ela é o tipo de orquídea que ela não gosta de encharcamento, mas ela gosta de ser molhada. Apesar de ser um bulbo grosso, como vocês estão vendo que ela tem, elas gostam de ser molhada. Então, vocês têm que botar no substrato bem drenável, tá? Não adianta vocês colocar em casca de pino, chips de coco, que mantém muita umidade e ficar molhando ela. Acaba que os bulbos apodrecem, as raízes também, e aí vocês acabam perdendo a orquídea de vocês, tá? Uma orquídea dessa, pra criar esse monte de bulbo, pra ficar esse arranjo maravilhoso aqui, ó... Ele demora mais ou menos um ano, tá? Se vocês quiserem comprar uma orquídea e colocar num vaso, assim, mais ou menos, e ela precisa de um vaso espaçoso. Se vocês colocar uma orquídea dessa naqueles vasinhos que elas vêm e não trocar nunca o vaso, o que vai acontecer? Os brotos dela vão começar a sair pra fora do vaso, né? E aí elas vão perdendo os brotos cada vez mais finos, vai nascendo, porque ela vai perdendo a umidade e tudo. Porque uma orquídea, quando a raiz fica exposta, gente, ela fica mais seca mais rápido, né? Ela não absorve muito bem a água, porque daí você jogar água ali na hora, ela fica um pouco verde, mas não consegue absorver toda a água. Então, se vocês querem ter um arranjo assim, vocês comprem uma, plante num vaso maior e não mexa, né? Do lado que colocar a frente pra ela, tá frente, né? Coloque do lado de uma janela, igual a minha, deixe ela pegar o solzinho da manhã, aquele solzinho de bebê ali. E não troque, vá molhando. Se você é uma pessoa que usa adubo, coloque adubo nela, tá? Teve até uma inscrita do meu canal que falou, ah, eu tenho uma e coloco torta de momona com osso, farinha de osso. Gente, olha, pra essa orquídea aqui, tem vários adubos, né? Se você quiser colocar torta de momona e farinha de osso, se você vê que ela gostou, que ela tá se adaptando, é, continue usando. Mas se você vê que ela não tá indo pra frente, não tá indo de jeito nenhum, então... Porque, na verdade, uma orquídea, ela desenvolve como? Você colocando ela pra pegar a claridade ideal, que é a claridade certa, né? Aqui em casa é bem claro, né? Apesar de eu morar no apartamento, mas fica um janelão muito aberto, então, ela tá sempre clara. A claridade é bem constante. E aí, a umidade também, porque assim, ó... Ah, Maria, mas a sua pedra brita tá branca. Tá, gente, aqui em cima. Mas lá embaixo, onde as pedras estão todas juntas, elas mantêm umidade, tá? Então, não se enganem. Uma orquídea dessa, agora que tá chegando o inverno, que já tá mais fresquinho e tudo, vocês podem molhar uma vez na semana, molha bem o vaso, tá? Não precisa molhar as folhas, porque como já tá ficando mais frio, principalmente pra quem mora aqui já num lugar mais frio, não precisa molhar as folhas, tá? Molha só o substrato e deixa escorrer bem pelo vaso e pronto. Coloque ela no lugar dela. Até tem gente que não sabe mais qual é a posição que tá. Então, ó... Pinte aqui de esmalte pra ter a noção da frente do vaso, tá? Pra não ficar trocando, não ficar rodando. Porque a orquídea, ela se acostuma daquele jeito e ela vai emitir haste floral e tudo, sem precisar você ficar trocando. Porque toda vez, ó, o sentido dela, gente, vai sempre pra claridade, sempre pro sol, onde vai. Né? Essa daqui, ela tá com quatro haste. Então, vocês... Vocês têm que dar a umidade ideal, o sol ideal e a claridade ideal e a umidade ideal, né? Se vocês der essas três coisas, vocês dando adubo ou não, elas vão florescer, tá? E eu acabei de descobrir, gente, esses dias, eu tô com outra ali, que... O que que aconteceu? Eu... A minha orquídea chocolate, ela murchou as folhas, né? As flores. E eu não cortei a haste. E a haste dela não secou. E depois emitiu novas hastezinhas pra florir novamente. Então, se vocês têm uma orquídea chocolate e vocês não... A haste dela não secar, não corte, tá? Deixe que pode ser que ela floresça novamente. Porque eu já tinha feito o teste com a denfal e a denfal floresceu, né? Na mesma haste. Mas essa daqui eu não tinha visto ainda e ela floresce também. Então, se a haste dela cair as flores, né? E ela não seca a hastezinha dela ali, ó... Vocês podem deixar que elas vão florescer novamente. Tá, pessoal? É... E outra escrita perguntou... Maria, posso molhar a cada 15 dias? Gente, assim, ó... Se vocês forem viajar e deixar as orquídeas de vocês 15 dias sem água... O que que vocês fazem? Vocês deixam ela, se for num vaso desse tamanho aqui, ó... Você molha bem ela, tá? E coloca planta com terra próximo, tá? Que é o meu bambu da sorte, ele é todo verde. Vocês colocam uma planta com terra e molha essa planta no mesmo dia. Vocês vão viajar, vão ficar 15 dias. Quando vocês voltarem, a planta vai estar igual. Por quê? Porque a umidade da terra, da planta de terra lá embaixo, vai subir pra planta aqui em cima. Tá? Aí, vamos dizer que uma planta dessa aqui, depois que você molha, ela leva uns 10 dias, se ela tiver plantada na pedra brita, pra secar totalmente. Tá? E outra... O bom de plantar uma planta dessa no vaso de barro, o que que acontece? Porque ela tem a raiz muito fina. Se vocês plantar ela no vaso de plástico e vocês molhar demais... Né? Se vocês tiverem a mão pesada e molhar demais... A raiz acaba apodrecendo se ela tiver no vaso de plástico. Se vocês plantarem ela no vaso de barro, o que que acontece? O vaso de barro, ele puxa a umidade. Então, nunca vai ficar umidade excessiva aqui dentro do vaso. Tá? Isso é uma dica pra quem tem a mão pesada, quem gosta de molhar muitas orquídeas. Né? Porque eu já recebi muita mensagem ali, muita... Falando... Ah, Maria, eu perdi minha orquídea. A minha orquídea tá murchando. Eu não sei o que fazer. Às vezes, gente, é excesso de água. Tá? Então, se vocês têm a mão pesada e vocês têm medo, planta no vaso de barro. O vaso de barro, ele puxa toda a umidade pro barro e não deixa o substrato ficar encharcado. Tá? E a pedra brita, gente, vocês sempre têm que lembrar. Ela fica seca em cima, mas embaixo ela mantém umidade. Por quê? Porque toda pedra que fica junta no final, elas mantêm umidade. Elas guardam água ali. A gente acha que não. Né? Mas faça um teste de você molhar uma orquídea. Plante ela na garrafa pet e molhe ela uma semana e daqui a 15 dias você vai ver ela tá molhada embaixo. A pedra brita ainda. Ela não secou. Então, ela mantém muito a umidade. Então, essas coisas vocês têm que cuidar muito. E se vocês têm medo de molhar e tudo, planta no vaso de barro. Porque daí no vaso de barro... Gente, ó, e se vocês quiserem plantar no vaso de barro assim, ó... Duas vezes na semana vocês molhando ela sem medo, tipo segunda e sábado ou segunda e sexta... Ela não vai apodrecer, tá? Porque o vaso de barro, quando cair a água ali, ele já vai sugar tudo que ele precisa. Então, o vaso de barro, ele é frio. Ele mantém a planta fresquinha. Tá? É muito bom pro verão. Tá? Então, vocês fiquem de olho. E se vocês querem um arranjo assim, deixa a planta de vocês se desenvolver ali e não mexa. Não fique tirando mudinha pra dar pra fulano, pra cicrano, porque acaba com a planta de vocês. Tá? Uma planta dessa tá em torno de... Hoje na floricultura uma mudinha, eu vi umas por 60, outras por 120. Então, assim, vocês têm que ver. E só compre uma orquídea que ela tenha mais de três bulbos no mesmo vaso. Nunca compre uma orquídea que tem dois bulbos, né? E olhe logo se tá nascendo o brotinho novo. Por quê? Porque esse brotinho novo que tá saindo, ele vai enraizar muito rápido, né? Vai desenvolver muito rápido. E aí, se a planta tiver de se debilitar com o replante ou alguma coisa assim, já não vai. Porque daí o brotinho novo já vai dar o resultado ali que a pessoa precisa. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Que Deus abençoe o domingo de vocês. Um abençoado domingo pra vocês. E aí, só foi umas diquinhas aí pra vocês, pra quem me perguntou, né? Tem um vídeo sobre essa orquídea que vai entrar no canal, mas ainda vai demorar uns dias. Então, eu resolvi botar esse hoje pra vocês. Tá? E muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo que vai ser segunda-feira com fé em Deus. Tá, pessoal? Tchau. Fico com Deus. Fico com Deus.